Segunda-feira de maio Dia 24 Olha meu amigo Ernesto Meu amigo Edivaldo Meu amigo Luciano Meu amigo José Silva lá do Ceará É pra você, meu irmão Fazendo um videozinho agora 4h21 da tarde De segunda-feira Tá ali ponteando canto Meu amigo Diego Bandeira Meu amigo Severino lá do Ceará É pra o grupo Galo de Campina do Brasil É pra o grupo Galo de Campina campeão É pra o grupo Amigos da Elite Meus amigos fãs do Youtube Vai tudo pra vocês esse video Oferecido a todos os amigos que assistem o Youtube A todos os fãs do campeão Obrigado, meu Deus Tchau Tchau Tchau